Olá pessoal, nós voltamos com mais um vídeo Você vai jogar o do pirata novamente? Mas eu vou até o tigonex Isso, você vai afundar todos os barcos E aí, o que? E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, eu cheiro, eu cheiro. Até o próximo vídeo.